E aí, pessoal, tudo bem? Tô com o Thiago Moreno. Boa noite, galerinha. Tô com o meu amigo, Rainer. Oi, Thiago. Beleza. Tô na paz? Tudo no joia. E você? Como é que passou esses dias aí? Tá tranquilo. Graças a Deus. Só tá difícil de dormir, né? Com esses claridades agora. É, agora os dias estão cada vez mais longos. É, os dias estão cada vez mais longos, né? É estranho, tá estranho. Então, hoje, a gente vai falar sobre o nosso primeiro mês, nossa terrinha aqui, né, cara? Terrinha da vodka. Abriu o caixão de memórias. Babou os meus memórios, né? Antes, eu só queria perguntar aí, pra quem tá ouvindo já, como que o nosso áudio aí tá legal, não tá? Só pra confirmar. Quem vai entrando aí? A imagem. Pelo menos a imagem tá boa, tô vendo aqui. Ah, é, tá boa. Só pra ter certeza, que às vezes tá vindo meio picotando aqui. Então, só os ajustes antes do pessoal chegar. Tá bom, vamos ver isso. Realmente, o pessoal, a gente tá boa. É, que pra mim, aqui, você tá meio cortando aqui. Ainda. Tá cortando? Não, tá? Aham. Mas deve ser, acho que, alguma intermitência na conexão aí, talvez. Ah, que estranho. Tá ruim ainda, hein? Mas é... Não sei, não sei, pode ser. Tá ruim ainda, cara? Tá vendo? É, eu tô te ouvindo meio cortandinho, assim. Tipo, chiadinho. Mas é alguma coisa de conexão, acredito. Eu não sei se a minha ou a sua. Eu vou desconectar aqui a minha, do nosso celular. Tá assistindo alguém? Peraí, deixa eu fazer um teste aqui. Se melhora. Você desconecta ali, certo? Essa também? Beleza. Pode ter ajuda também. Vamos ver. Me dá pra você aí? Melhorou um pouco, eu acho. Ah, bom. Tem seis pessoas assistindo a gente aí. Sejam todos bem-vindos, novamente. Nosso bate-papo aí. Depois uns probleminhas. De áudio. E, cara, você que... Na verdade, você chegou aqui, acho que na Polônia. Se não me falha a memória. 2013, né? Uhum. 2013. Eu cheguei... Quatro anos depois que você? Cinco anos depois? Porque muita coisa deve ter mudado nesse tempo. É. O legal é que a gente foi pra mesma cidade, né? É. Exatamente. Exatamente. Quando você chegou, eu já tinha dado um upgrade violento. A prefeitura já tinha investido em legal na cidade. É mesmo? Sim. Como dizem, quando você chegou, era tudo mato. Não, não era... Não era bem mato, mas... Quando você chegou, a estação de trem já tava moderna? Tava, tava. Tava linda. A estação de trem aqui é muito bonita. É muito bonita mesmo. Quando eu cheguei, não, ela era... Ela era antiga. Ela era... Ela era, na verdade, um prédio amarelo. E não tinha nada eletrônico. Tudo só escrito em polonês mesmo. E tinha uns túneis subterrâneos pra você passar de uma plataforma pra outra. E era isso, entendeu? Uhum. Foi tenebroso, cara. Oito horas da noite eu cheguei naquela estação. Aí o Yara que ia me esperar lá, um amigo meu. Cara, eu não sabia como é que ia ser. Tinha visto a foto desse cara só no Facebook mesmo, né? Uhum. E foi estranho, cara. Chegamos assim, foi dia... Chegamos dia 10 de abril de 2013, oito da noite. A gente pegou o trem em Berlim, por volta de três e meia, quatro. Aí ele parou em Poznan por meia hora. Mais ou menos. E aí depois foi pra lá. E eu lembro que tinha nevado, tipo, três dias antes. E uma nevasca violenta que lá naquela estacionamento da Arte, lá onde tinha aquela árvore, no centro aí do prédio Beta, eles juntaram toda a neve do estacionamento e fizeram uma montanha. E aí o cara me mandou uma foto. Então, era muito bonito quando eu tava vindo de Berlim pra Vidigote, os lagos congelados. Assim, eu gosto de trem, cara. Não sei se é porque eu sou mineiro, mas eu... Eu curto um trem. Pra mim já foi diferente, porque eu me lembro que eu andei de trem uma vez só, porque em Jaguariaíva tem uma estação lá que foi muito famosa no passado e tudo, mas desde que eu me conheço por gente, nunca mais teve nada ali. Só passava, claro, cargos, né? Alguns trens de carga e até hoje em dia acho que já é até desativado. Não tenho certeza. Mas eu lembro que quando eu tava, talvez, na quarta série do Fundamental, algo assim, eu lembro que no passado tinha de tempos em tempos alguns passeios que eles faziam pra duas cidades próximas ali, tipo 20 quilômetros. Era bate e volta, sabe? A sua cidade? É. A minha cidade era tipo turístico mesmo. Era de lá, pá, porque não tinha linha mais. Não tinha linha pra viajar e tal. E aí eu lembro que eu cheguei a fazer um passeio desse, sabe? Mas eu nem me lembro mais. Eu fiz essa vez aí. Tava no colégio, quarta série, acho. Isso faz muitos anos. Faz muitos anos mesmo. Aí, quando eu voltei a andar de trem, foi aqui mesmo, né? E aí que eu vi que bacana que é ter toda essa malha, uma rede ferroviária aqui que é conectada com tudo. Isso é muito legal. É verdade. Só se você não... É legal até o momento que você pega a cabine, que tem geralmente seis assentos, né? Fechada. Ah, é. E você pega mais quatro polacos, sem camisa, careca e víbido. É. Acontece, acontece. Vixe, já vi gente fumando escondido, assim, já, de noite, né? Aí o cara olha, assustado, bêbado. Aí você só quer ir no banheiro e tal, deixa o cara quieto lá, né? Que não pode, né? Mas fazem, né? Não pode. Mas quando você veio, você chegou na Polônia, foi de trem também? Não, na verdade foi engraçado, cara, até. Eu cheguei e eu comprei a passagem até a Varsóvia. E de Varsóvia eu já tinha comprado, já do Brasil mesmo, eu já tinha comprado uma passagem pra Bidgócio. Então era três horas de viagem. E eu lembro que eu comprei, assim, pra uma mala, né? De uma bagagem. Que tinha lá, se eu queria comprar extra e tal, eu fui e comprei extra, né? E nunca tinha andado, então eu não sabia o que esperava, né? E quando eu cheguei, pô, cheguei no aeroporto, com aqueles carrinhos de aeroporto. Então eu coloquei todas as minhas bagagens. Eu tinha uma mala gigante, uma média e uma mochila de mochileiro mesmo, grandona, assim. E minha mochila pequena com os eletrônicos e tal. E eu peguei tudo aquilo ali, carrinho no aeroporto, pedi o Uber, né? Pra ir até a estação de trem, coloquei direto ali no carro. O cara ajudou e fui pra estação. Nem era a estação principal de Varsoga. Era uma estação secundária lá. Eu até nem sei qual que é o nome dessa secundária aí. E quando eu cheguei lá, eu perguntei pro motorista. Falei, você sabe onde tem um carrinho aí pra pôr minhas bagagens? O cara olhou pra mim já, assim, tipo... Cara, não tenho a menor ideia do que você tá falando, né? Aí eu, eita, cara, beleza. Aí, mano, peguei a minha mochila gigante de um lado, a média do outro. Coloquei a minha mochila na minha frente, a mochila grande atrás. E saí, cara, na estação, descendo as escadas ali. E fui tentar pedir informação qual plataforma que era e tal. Até foi muito legal que foi onde eu conheci na fila. Eu conheci um rapaz que me ajudou a pedir informação pra essa... Pra ali pra caixa ali que vendia os bilhetes. E o rapaz tava vindo pra Bidgosch. Ele morava em Bidgosch. Polonês mora em Bidgosch e somos amigos até hoje. E ele me ajudou, só que ele ia no trem meia hora antes que eu. Ele falou, olha, eu também vou pra Bidgosch, mas eu vou meia hora antes. Mas você só tem que descer ali e tal, e a plataforma é lá, né, cara? E eu com toda essa monteira de coisa... Aí na hora que eu fui pegar o trem, cara, era acho que nove horas da noite o trem. Oito da noite o trem. Aí quando eu desci de novo todas as escadas, de tempo em tempo parava pra descansar, porque era muita coisa. Aí eu lembro que na hora que de fato eu tava subindo pra ir pra plataforma, uma mulher falou, ô moço, você precisa de ajuda. Aí eu falei, ah, só essa mala aqui, por favor, e com quem que eu preciso falar pra despachar minhas malas? Falei isso, né, mas não tinha ideia. Aí ela falou, ô, não tem nada disso aqui não. Aqui o trem vai parar, vai abrir, você tem que entrar e ele já sai. Tipo, tá assim. Aí eu, nossa senhora, cara, foi, olha, foi sofrido. A minha sorte foi que, acho que pela hora, eu não me lembro, era final de ano, era dia 28 de dezembro de 2017. Então, pela hora, eu acho que eu levei sorte. E tá até depois do ano novo e tal, do Natal. E aí o trem tava vazio. Então, quando eu achei a minha cabine lá, eu soquei todas essas coisas dentro da cabine, mas fiquei sozinho, sabe? Tipo, foi a viagem inteira sozinho. Aí como eu tava com o GPS, eu já tinha comprado um chip numa banquinha lá no aeroporto de Varsovia, paguei 19 slots, já tinha 30 giga de internet e tal. Aí eu tava, é, daí eu já tava com o GPS ligado, né? Então, porque eu vi que eu me ferrei antes de subir, eu me antecipei antes de descer. Que daí eu, ah, agora, ó, faz 10, falta uns 10 minutos antes de Bidigosh. Aí eu comecei a botar todas as malas perto da porta ali. Na hora que parou, eu só joguei tudo e desci, porque não era o mesmo ponto. Então, eu tô com medo de descer nessa saída errada, não. Porque quando eu, uma vez, eu vim de Varsovia pra Bidigosh, antes da estação que é a verdadeira que a gente tem de descer, tem uma outra que chama Bidigosh Zahodny, se eu não me engano. Ah, sim. E aí você fica, pô, será que é essa? Será que não é essa? E a hora que eu já morava lá, né? Então, tem esse frio, né, que você fala, putz, será que eu vou descer na estação certa? Será que não? Na verdade, eu tinha na passagem lá o Bidigosh Gurner. E aí eu deixei isso aí no mapa lá, né, no Google Maps. E fui ali, cara, de tempo em tempo eu olhava e tal. E tava no invernão, né, cara? Foi engraçado. Daí eu cheguei na estação, peguei um táxi e fui pra casa lá da amiga minha e eu já tinha alugado já com ela antes, já, né. Bem, foi bem louco. E você, como foi essa? Olha, na verdade, pra mim foi um pouco mais complexo, porque eu fiz assim, eu ganhei uma conta, que o voo que fosse do Brasil, com conexão em algum lugar na Europa, pra Varsóvia, custava, acho que era R$ 1.200,00 a mais. Só que eu não lembro se era por cabeça ou se era pra eu e a Karim, né. E isso a gente vê em abril, né. Como a gente, eu e a Karim, a gente começou a namorar em junho do ano anterior, 2012. E a gente planejava em casar por volta de janeiro. Só que tudo começou com a colônia por volta de setembro. Então, assim, a gente já ia casar. Mas atrapalhou no sentido de que o dinheiro que a gente ia usar pro casamento, a gente teve que direcionar pra viagem pra colônia. Ah! Então, entre aquilo, será que a gente casa, faz uma festança, ou a gente, e aí eu vou sozinho pra colônia, depois eu trago você, né, minha esposa, ou a gente vai junto. Mas eu falei, ah, cara, vamos casar, vamos por aqui junto, né, festa pro casamento, e infelizmente fica a outra hora. Sim. E ela concordou, e aí a gente fez o casamento só no civil mesmo, a gente casou em janeiro, e já em janeiro eu já tinha mais ou menos uma data, mais ou menos, pra começar, mas não tava fixa no prego ainda. E infelizmente eu não consegui resolver todas as tretas de RH antes de ir. Eu fui, eu pedi pra ser mandado embora, eles me mandaram embora, então eu ia ter o segundo desemprego, ia me ajudar demais na polônia. Mas não deu. Infelizmente a RH não me deu a chavinha lá pra ir na caixa, na caixa econômica, e aí, meu amigo, demoraram dois anos pra me dar essa caixinha, essa chavinha, pra tirar essa, essa, a Atos até mudou pro Paraná, pra você ter uma ideia, de tanto que demorou o negócio, só de São Paulo e do Paraná, e só no Paraná que me ajudaram. Mas aí, voltando à sua pergunta, eu desci, fiz conexão na Holanda, e aí na Holanda a gente ficou, tipo, duas horas, e aí foi pro Berlim. Nós chegamos em Berlim, cara, a gente tinha por volta de seis mil malas, acho que era duas malas cada um, mais uma malinha de mão, e cada um tinha uma mochila ainda. Então era muita coisa, muito pesado, e a gente pegou, né, desceu em Berlim, a gente ficou do lado do aeroporto lá de Berlim, num hotel, era do aeroporto Teguel ali, e aí a gente foi no dia seguinte pra Midi-Gosta, que era, se não me engano, numa terça-feira, que era o dia que tinha realmente um trem que ia direto de Berlim pra Midi-Gosta. Nos outros dias, ele parava em algum lugar, você tinha que trocar de trem na estação pra ir pra Midi-Gosta, eu não queria estar, cara, com mala, não falando, e a Karina falou, então vamos nesse. A gente foi, chegamos lá em Berlim, cara, deu um cansaço tão enorme na gente, e não sei o que houve, a Karina ficou com os olhos roxos, cara, cheio de pigmento vermelho pra todo lado, a gente não sabia o que era, aí no dia seguinte, a gente chegou na estação Hoff-Bahn-Hoff, que é a estação de trem gigantesca lá em Berlim. Ah, é a principal, né? É a principal. Aí a gente foi comprar o bilhete, né, cara. Aí chegou lá, a mulher não falava inglês, aí depois veio alguém, uma mulher que falava inglês, mas um inglês bem mais rústico, assim, bem mais, sabe, robótico, e a gente tentando se comunicar. E eu virei pra ela e falei assim, I would like a ticket to Berlim. Eu criei um ticket para Berlim. Ela, Berlim? Ué, onde é isso? Eu falei, nossa senhora, como é que eu faço agora? Aí, ela, não sei onde fica Berlim. Eu falei, na Polônia, Berlim. Ela, não tem essa cidade no meu sistema, desculpa, não acho. Aí eu falei, caracas, mano, tô ferrado, e agora? Como é que eu compro o bilhete para Berlim? Aí eu lembrei que numa conversa com esse Arik, amigo meu, ele falou que muitos anos atrás essa cidade era alemã. Era. E se chamava Bromberg. Aí eu virei para essa velhinha, falei, a senhora tem Bromberg no sistema, na Polônia? Aí ela digitou lá, tenho, tenho Bromberg aqui. Entendeu? Mas aí eu fiquei na dúvida. Será que eu tô indo para Bromberg, Polônia mesmo, ou Bromberg em algum canto da Alemanha? Aham. De descer no lugar errado. Mas, e eu também não tinha, cara, igual você teve aí, eu não tinha chip, não encontrei assim, para pegar, porque eu saía de trem, meu trem saía 11 da manhã do dia seguinte, né? Então eu cheguei na segunda, dormi em segunda para terça, as coisas só abriam a nove em Berlim, não tinha nada aberto, todas as nove, e aí eu fiquei com medo, então resolvi direto para a estação de trem. E eu não manjava das coisas ainda, eu comprei um chip lá, mas assim que entrou na Polônia, eu paguei 50 euros no chip. Assim que entrou na Polônia, o chip desapareceu, não funcionava a internet. Mas é normal. E é outro tempo também, né? Oi? É outro tempo também, né? Que tipo, foi cinco anos aí o nosso gap, e isso mudou muita coisa, eu acho, né? Muita coisa, cara. Muita coisa. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei em Budigóche, Budigóche ainda não existia no Google Street View, só tinha foto. Se eu arrastasse o bonequinho, você chegava só naquela estrada gigantesca de avenida que passa para chegar em Budigóche, mas não entrava. Então eu nem sabia como é que era a rua que eu ia morar, essas coisas. Aí o Yara que me recepcionou na casa dele, né? E aí foi a facilidade foi essa, né? Que ele recepcionou a gente, e nessa primeira semana ele já tinha visto algumas casas para a gente, e aí a gente só teve que ver. E aí se for lá, a gente ia, fechou, e dentro, a gente chegou naquela terça-feira ali, e no domingo a gente já estava mais ou menos na casa. Domingo ou segunda, a gente já estava entrando na nossa casa. Mas, cara, foi difícil, canseira, meu, cheguei aí, meu Deus do céu. Aí eu adoeci, na primeira semana que eu cheguei aí, eu peguei uma gripe, cara, violentíssima. Eu achei que eu estava até com pneumonia. E aí eu não sei se você já tomou esse remédio que se chama AC Optima. Não. Já tomou AC? Não, não, não estou. Um remédio para a gripe, meu amigo, esse remédio, você toma ele, ele entra dentro de você, e começa a fazer isso por si, cara. E você sente esse negócio em você, é uma coisa do outro planeta. Cara, isso eu não estou ligado, não vi esse ainda, não. Depois você pergunta agora, você tomou esse negócio, é forte, hein? Eu vou ter que perguntar para ela isso aí, cara, que tem hora que faz falta a similaridade de alguns remédios, né, que a gente já conhece, no caso no Brasil, e daí precisa aqui, né? E aqui não é qualquer coisa que você consegue comprar no mercado, na farmácia, né? Verdade. Dependendo do que você for comprar, tem que ser só com prescrição médica, cara. Umas coisas banais no Brasil, né? Você estranhou muito esse camédio aqui? Tipo, você reconheceu quando você bateu o olho, falou, esse é para a dor, esse é para a dor de aqui? Não, é o... O Bupron, né, se eu não me engano, que é o nome aqui do... Esse daí é... Foi de boa. Para se está mal também. É, para se está mal. Aí tem aquele Gripex também, né? Acho que é Gripex, que é o nome? É, Gripex, é. Pocotinho vermelho. Sim, sim. Aí já facilitou bastante também. Eu, quando cheguei, foi... Diríamos assim... Foi até engraçado, cara. Fazia tempo que eu não usava o meu inglês, né? Tinha usado só nas entrevistas lá. E aí fiquei aí os quatro meses lá na geladeira. Então, quando eu vim para cá, nossa, o inglês estava... Estava, tipo, enferrujado ainda, né? Aí cheguei direto lá na casa da... Dessa minha amiga, a Eva. É, muita gente fina me recepcionou lá. Ela, o outro rapaz que estava morando com ela na época também. São amigos. E aí eu... Aquele inglês meio travado, né, cara? Eu cheguei aqui uma semana antes de começar de fato trabalhar. Então, para dar aquele tempo, né? Porque a diferença no fuso horário também era grande, né? A diferença estava, acho que, de... Cinco horas, né? Geralmente é cinco ou quatro. Ou três, né? Isso. Mas três acho que é no verão, né? Se não me engano. Agora eu não me recordo. É. Três é quando o Brasil está no verão. Então, era três horas ainda, eu acho, a diferença. Porque o Brasil era verão. E aí, cara, foi engraçado que comecei a... Né? Aqui, para quem não conhece ainda, é... Puxa, amanhecia oito da manhã. O sol nascia, né? Oito da manhã, que era o inverno. E três e meia da tarde já era a noite. Estranho. Então, cara, daí mais o meu jet lag. Aí eu lembro que passou uns quatro dias ali. A moça, a menina que eu estava morando lá. Ela chegou e... Poxa, Thiago, mas você gosta de dormir, hein? Aí eu... E era nove da noite, sabe? Eu fui lá já deitado, já para dormir. Aí eu... Cara, mas é que para mim já faz tanto tempo que está de noite. Que eu acho que já é de madrugada. Eu também senti muito isso na primeira semana. Foi difícil, cara. Porque quando dava, por exemplo, meia-noite na Polônia, era como se fosse oito horas ainda para mim, no meu corpo, né? Mas aí o pessoal já estava indo dormir e eu não consegui dormir. Eu ia dormir lá para quatro da manhã, três da manhã, que era meia-noite. Só que quando eu ia dormir na primeira semana, o sol já estava começando a sair. Porque era quatro, quatro e meia da manhã, às vezes o sol já começava a sair. Porque eu vim em abril. Eu vim em abril já na primavera. Era o inverno e o início da primavera. Então era muito esquisito. Mas faz parte, né? Faz parte. Cara, isso foi muito, muito, muito doideira, assim. Aí, quando passou só uma semana, né? Acabei, diríamos assim, me adaptando um pouco mais. Indo no shopping, né? Dando uma andadinha. É frio demais, né? Então não queria também ficar andando muito para fora. E aí, quando eu fui, comecei, de fato, acho que foi um pouquinho antes de trabalhar. Comecei a trabalhar, acho que dia 2 ou 3 de janeiro. Não me lembro qual dia aí que era a segunda-feira útil. O próximo dia útil. O dia primeiro é feriado, né? Não, o primeiro é feriado. Mas eu não me lembro que dia que foi em segunda. Dia 2 ou dia 3. Ah, tá. E aí, o engraçado foi que nevou, né? Ali um pouquinho, ali. Não levou assim pra caramba, mas foi a primeira vez que vi neve. E aí, eu, nossa, né? E filmando e postando uma fotinha. E aí, o pessoal, os amigos, né? No meu time, ainda tinha dois brasileiros ainda. Na verdade, comigo trabalhava um brasileiro. Trabalhou comigo, no meu time. Mas aí, os outros rapazes, ele, mas conta aí pra nós. Você nunca viu, né? Neve e tal. Eu, não, cara. É muito bonito isso aqui, né? E pra eles é uma coisa tão normal e comum que eles nem acreditam, né? Então, foi muito legal, cara. Esse início. É legal você falar isso aí. Que na época que você foi, o WhatsApp já aceitava ligação, né? De telefone pra telefone, gratuito. Quando eu fui, não tinha isso. Era só mensagem. A gente não mandava nem áudio message na época. Era só mensagem de texto mesmo, né? De 2013. E a minha mãe morava na roça. Então, pra eu informar a minha mãe que eu tinha chegado, eu tinha que ligar de um telefone do amigo lá, do Yari, daqui. Que ele tinha o telefone da empresa. Que podia ligar em qualquer lugar do mundo. E a gente informou ela, sim. Então, não tinha muita... Ainda, o pessoal não tinha muita aquela coisa de ficar no Facebook no Brasil ainda. Então, não tinha como nem informar o pessoal lá que eu tinha chegado bem. Então, eu liguei pra minha mãe pra ver esse cara. E pra poder ligar pra família, eu tinha que fazer um plano de telefone. Mas não existia nenhum plano na Polônia que eu pudesse ligar pro Brasil. Só que eu descobri, na época, que a UPC, essa de internet, a provedora de internet, ela também tinha um plano de televisão e um plano de telefonia, onde você ganhava um VoIP lá, e você conseguia ligar pra alguns países do mundo de graça até 120 minutos, alguma coisa assim, né? Aí eu pagava 120 libras por mês e tinha isso. E era o que eu usava pra ligar pra minha mãe, né? Era o único jeito de se comunicar naquela época. Porque ela morava no interior ainda. Mas hoje é muito mais fácil. Você vai, na mesma hora, sua família tá sabendo. Você consegue até compartilhar sua geolocalização ao vivo, né? Sim, sim. O Brasil vendo onde você tá andando aqui, é outro planeta, né? Até isso aí é importante aqui, ó, um nosso amigo aí que tá nos assistindo, pelo nick Playlist Rock, ele perguntou como que é a comunicação aqui, né? Pra ir no supermercado, farmácia, coisas assim. E eu peguei o gancho disso daí exatamente por causa dessa facilidade de conexão que nós temos hoje, né? Então, assim, a gente fala inglês, não é todo mundo que fala, claro. Mas se a gente comparar com o que a gente vê, eu acho que no Brasil, não digo de grandes cidades, até porque eu não posso falar sobre grandes cidades, mas em Curitiba, no caso, até onde eu trabalhava, às vezes vinha um pessoal de fora, a gente ia comprar alguma coisa, sempre alguém tinha que estar com ele, né? Porque não tinha ali muitas facilidades pra fazer essa comunicação. E aqui, querendo ou não, é muito fácil você achar uma pessoa ou outra que fale inglês. Claro que se você vai em lojas mais localizadas, né? Mais locais mesmo, fora de shoppings e tal, é um pouco mais difícil, ou pessoas de mais idade, mas, no geral, você manda um inglês ali, se a pessoa não sabe, ela pede pra alguém ajudar, quando tem alguém, né, que ela sabe ali que possa ajudar, caso contrário, fala que não, que não, aí você tem que tentar na mímica e no gancho que eu queria pegar, hoje em dia, o seu amigo, quando você está aqui, né, e na Polônia, que fala um polonês, é o Google Tradutor. Então, tem que perder a vergonha, fala só um momento, digita ali, mostra, a pessoa vai olhar, vai entender, às vezes ela já te dá o que você pediu, e se ela estiver com muita boa vontade, ela até escreve pra você. É meio difícil acontecer isso, mas já aconteceu comigo. Eu, quando eu estava morando em Vrôs, eu fui trocar a minha carteira CNH, né, carteira de motorista brasileira pra polonesa, e daí eu fui marcar o exame, né, e aí, no lugar lá que marcava, era uma autoescola lá pra marcar o exame teórico. Ela não falava inglês, a moça que eu tinha que... Eu levei um papelzinho lá que o governo tinha me dado, o departamento, o DETRAN deles lá tinham me dado. Aí, quando eu fui lá, a mulher não sabia, né, não sabia o que eu queria e tal. E essa foi muito simpática. Tipo, foi a primeira e uma das únicas. Eu acho que... Nós ficamos, acho que uns cinco minutos conversando só com o Google Tradutor ali. Eu escrevia, passava pra ela, ela escrevia, passava pra mim. Aí, deu certinho. Aí, no final, a única coisa que eu fiz é você sabe se tem algum curso preparatório pra exame teórico que eu possa comprar? E aí, ela, ah, só um pouquinho, ela saiu do caixa lá, me chamou, ela me levou até num outro escritório, e daí, nesse escritório, a moça falava inglês. Aí, de boa. Mas não sei se respondeu aí a pergunta do nosso amigo aí, mas é por aí. Verdade. Eu tava notando o seguinte, quando a pessoa tem por volta de 40 pra cima, geralmente ela fala russo como segunda língua. E quando é abaixo, de 40, geralmente ela fala o inglês como segunda língua. E hoje em dia, a galerinha tá até falando outras, né? Porque Bivigotti tem uma faculdade muito boa de linguística, que eles chamam na Polônia de filologia, estudo de línguas, né? Então, você tem filologia românsica, filologia françusca, né? Que é o francês, e tudo mais. No Brasil, isso é um estudo de línguas, né? Letras, né? Letras. São de letras de uma faculdade. Então, eu tava vendo que os poloneses, parece que é nove milhões de poloneses falam inglês em algum nível. Dos trinta e tantos milhões que tem. Então, é quase um terço da população fala inglês. e geralmente são pessoas, como você falou mesmo, né? Mais jovens. Então, é muito bom. Todo lugar que você vai, você vai encontrar alguém que vai conseguir te ajudar em inglês. Sim, sim. E tem também aqueles que falam que não... que eles não falam, mas eles entendem, né? Então, entendem bem, tem só vergonha mesmo de falar. Entra até naquela brincadeira aqui. Nós brasileiros fazemos muito, né? Que, ah, olha, até leio bem, escuto mais ou menos, mas falar mesmo, não falo, né? Tipo, você sabe falar inglês? Não sei. A maioria não fala, assim, né? Fala, ah, eu sei ler e tal, escuto mais ou menos, e falar não falo. É mais ou menos a mesma coisa aqui. Quando eu tava... Daí eu me mudei. Depois de um mês, no caso, até o assunto hoje seria só até um mês, mas só pra pular essa partinha. Aí eu me mudei pra um apartamento aqui sozinho e tal. e eu ia num Jábica, que é uma mercearia local aqui, que é espalhada em todo lugar, e ela... Eu falava com ela em inglês, ela, tipo, falava que não entendia e tal, e eu saquei que ela tava me entendendo. Aí eu falei, mas você tá entendendo o que eu tô falando? Aí ela, tipo, balançava e falei assim, então você fala inglês, mas tá me entendendo. Então fala comigo e tal, né? Tem vergonha? Então tá bom, obrigado. Daí paguei lá e tal. E vou. Então, em relação a essa comunicação aí, por exemplo, o aplicativo que você comentou aí do Google Translate, quando eu cheguei, o Google Translate, ele não fazia tradução de imagens, de placas, de nada ainda. Então eu digitava o que tava escrito na placa. Eu tinha vindo com o telefone do Brasil, e eu não me lembro, mas eu acho que eu não tinha a opção de colocar polonês como língua nele. Então eu digitava, e o Google falava, ah, você quis dizer isso. Aí eu, às vezes, não sabia porque eu não conhecia a palavra. Ou, às vezes, eu sabia porque tava escrito na placa. Aí eu clicava, só que o Google era tão ruim naquela época com polonês. Hoje ele ainda é melhorzinho, mas ainda é ruim. Naquela época era muito pior, então ele me dava uma tradução muito louca, né? E aí, sem falar que, às vezes, tinha uma placa, sei lá, né? Tinha dez palavras na placa, você tinha que digitar uma por uma pra ver o que tava dizendo. Hoje não, você levanta o telefone, aponta a câmera, clica lá, ele já diz em tempo real, nem precisa digitar o que tá escrito, né? Sim, sim. Então facilitou bastante, hoje em dia, pra quem quer emigrar pra um outro país, não fala a língua ainda, facilitou muito. Mas, cara, eu já tive muitas surpresas na Polônia. Eu lembro que a gente foi numa loja da Sephora, de maquiagem, e a minha esposa tava querendo comprar maquiagem, e ela virou pra mulher e falou, ó, você fala inglês? Eu queria te fazer uma pergunta aqui sobre a maquiagem. Ela, não. Mas aí a mulher virou e falou assim, mas eu falo francês. Eu falei, cara, qual a chance da mulher virar e falar francês na cidade pequena dessa, e aí ela começou a falar que a minha esposa resolveram na loja da maquiagem, que ela já trabalhava com francês e falava francês na raça na época. Então a gente ia na Sephora e as duas ficavam lá conversando. Então, assim, teve muitas situações, por exemplo, no hospital de Uracha, em Bigos, o médico uma vez atendeu uma esposa em francês, falou francês com ela, porque ele falou que o inglês dele não era muito bom, ele tava mais acostumado com o francês. e também teve um que falava espanhol, cara, se você tem ideia. Então, isso aí achei muito legal, porque eu conheci aqui algumas pessoas, não muitas, mas algumas falavam português, português, espanhol, fazia ali naquele cafequino, reuniões, pra inglês e espanhol. É verdade. Até quero pegar só um ganchinho aqui, o Henrique Zanetti, um amigão meu aí, um abraço, Henrique. Oi, ele perguntou aqui qual é a maior diferença cultural que a gente viu por aqui. O que foi para você? O que você achou que foi estranho? Cara, eu, o mais estranho, eu acho, no escritório mesmo, né, o pessoal, a forma com que eles tratam, é muito direta, né, não tem esse oi, tudo bem, tipo, claro que tem, tem com mais íntimos, existe, claro, mas você chega no escritório ali, todo mundo fala, tipo, um oi, né, e depois disso, não fica muito daquele como é que você foi, como é que, né, como é que estava, eles são bem mais direto, né, tipo, quando eu vou no trabalho, ali, eu vou pingar alguma coisa, no, pra conversar com eles, ali, eu percebi que não tem muito esse, aquela adulaçãozinha que a gente normalmente faz, né, aquele só pra quebrar aquele gelinho, e daí, ó, você viu aquele negócio? Não, eles falam, ô Tiago, já fez aquilo? Tipo, eu achei bem mais direto, é, até mesmo pra pedir alguma coisa, né, eles não tem muito esse tato, assim, de, eu acho que eles não se ofendem muito fácil, talvez, então eles são bem direto, ali, naquele negócio que eles querem, eles dão aquele, né, diretamente, e nós brasileiros, talvez não todo mundo, mas às vezes você acaba, puxa, será que ele tem alguma coisa contra mim e tal, mas aí passa dali, 20 minutos, ó, vamos tomar um café lá e tal, e aí você, puxa, não tinha nada a ver, acho que isso, pra mim, foi, culturalmente falando, isso foi uma coisa bem, mas foi o que mais me chamou atenção, talvez inicial, até porque eu vim, é, pra trabalhar, tipo, pra ter uma experiência pra fora, mas focado no, no trabalho, né, e pra você, o que você achou, o que foi? Eu, eu achei, assim, eu, na verdade, antes de ir pra Polônia, eu já tinha morado e conhecido a cultura polonesa na Inglaterra, então eu tive o choque lá na Inglaterra, velho, sobre a Polônia, caramba, não tem, é, é, é mais estranho, porque na verdade eu tive o choque na Inglaterra, quando eu vim pra Polônia, eu já sabia como é que ia ser a cultura, né, mas na Inglaterra, quando eu trabalhei com os poloneses, eu notei isso aí que você falou, concordo também com você, como você disse, eu achava isso muito estranho, né, não ter essa conversinha, pode dizer, chamada conversinha fiadinha, você viu o jogo de ordem, domingo, né, você viu a novela, o filme, tá, não, não tinha nada disso, era bumbum no assunto, mas uma coisa que eu achava estranha era que não se falava muito de coisas, não se abria muito, eles não se abriam muito, era sempre uma coisa, você nunca via eles contando vantagem, tipo, nossa, cara, eu fui nessas férias, velho, foi muito, fiz isso, isso, nada, não tinha contação de vantagem, era um mistério incrível, e quão mais velho, o polonês, mais misterioso eu sentia que ele era, e, às vezes, o meu chefe voltava de férias, eu falei, e aí, como é que foi as férias? Não tinha nenhum comentário positivo, era muito curto, muito quente, muito pouco, e era sempre assim, eu já mudava de assunto, então, era umas coisas assim, que eu achava estranho, eles são mais frios, O realismo, né? Tipo, ah, isso não vai dar certo, ah, isso, entendeu? E a gente brasileiro é um pouco mais otimista, né? Ah, isso é fato. Eu tô nervoso com isso. Inclusive, eles falam aqui, que são muito reclamões, né? São pessoas, mas, eles mesmos brincam com isso, né? Eles falam que reclamam no esporte nacional. É, até os meninos, que eu trabalho no escritório, às vezes, a gente tá conversando, e aí, eles acabam reclamando aqui, ali, e isso até achei engraçado, que eu fui fazer um amigo secreto, e aí, eles estavam reclamando de preços, né? Que era, alguns queriam 20 slot, e aí, eu, poxa, mas 20 é muito pouco, né? E, vamos fazer um 40, pelo menos. E, assim, foi feita uma votação, tal, ganhou o 40, mas, assim, foi pau a pau. E aí, depois que eu, eu dei uma argumentada, assim, tipo, poxa, mas 20 é muito pouco, aí, alguém falou, cara, nós estamos na Polônia, você tem que entender que a gente gosta de reclamar. O que eu acho interessante também, assim, no mundo inteiro, eu acho que é assim também, mas, por exemplo, a Polônia, ela tem, por volta, 16 estados, né? E, como no Brasil, cada estado também tem o seu jeitinho, né? E, o pessoal aí, da Cuiar, e Tomerânia, que é o estado que a gente mora ainda de gosto, eles são diferentes, por exemplo, do pessoal da Baixa Silésia, onde eu morava, ou do pessoal da Pomerânia, do Oeste aí, né? E vai, por aí vai. Aí, uma vez eu estava na faculdade, a professora falou que essas diferenças são muito grandes na Polônia, por causa daquela divisão que teve na época da Prússia dominava ali, de Danes, que ele goste, e o lado direito ali do norte era da Rússia, e a parte triângulo ali do sul era da Austro-Hungria, e aí cada colonizador meio que deixou a sua marca, e aí ela falou que até hoje, Poznan é a cidade que mais coleta imposto direitinho, e por causa que eles meio que têm essa mentalidade meio que alemã ainda, um negócio de intencionalismo, e as que mais sonegam são do lado direito, lá em Simão, lá perto da Bielorrússia, estilo meio russo, mas é interessante, eu sinto saudade da hospitalidade do Bigostiano, vamos dizer assim, eles são muito hospitaleiros, nossa, chega na casa deles, a mesa está cheia de comida, é como se estivesse em Minas Gerais. É, isso realmente é uma coisa que também foi um choque, nesse primeiro mês que eu estava aqui, até tive oportunidade de um outro colega polonês, também ele estava mudando de empresa, então fizemos uma comemoração, diríamos assim, uma celebração, um farewell ali, uma festa despedida, e aí combinamos de ir na casa de um rapaz lá, e acabou que, igual você falou, foi um banquete, totalmente diferente da festa brasileira, que todo mundo em pé, e conversando, e música ao fundo, todo mundo na verdade não tinha música, pelo menos não que eu me recorde, mas todo mundo sentado em volta da mesa, e aquele banquete, é uma coisa, e esse foi bem tradicional mesmo, acredito eu, porque até, você vai lembrar o nome, eu não sei ainda, é o nome do copinho de vodka, da shot, aí todo mundo tinha esse copinho na mesa, aí o dono, o anfitrião, ele colocava vodka para todo mundo ali, ninguém bebia, e dali uns 10 minutos, depois que conversava, ele falava, agora saúde, saúde, aí todo mundo erguia o copo ali, tomava, deixava, aí passava algum tempo, colocava de novo, esperava, observando, porque eu estava numa coisa que eu nunca tinha experienciado, então eu comecei a observar o pessoal da mesa, vi que ninguém bebia até o comando do rapaz ali, aí quando ele falava saúde, aí todo mundo pegava e tomava. Entendi, eu lembro disso em casamento, em festa de casamento, nas mesas, geralmente acontecia muito isso, agora não lembro muito, assim, fora, isso, mas, eu estava pensando aqui, talvez seja interessante também, as pessoas saberem que tipo de dificuldade a gente teve, com burocracia, por exemplo, no primeiro mês, você teve alguma coisa que você teve que fazer, tipo, usando a aldovalha, Ah, eu tive várias coisas, várias coisas que tive que fazer, porque no início, no início, que eu, aqui, daí a gente tem que fazer toda aquela, legalização, né, então, correr atrás, documentação e tudo. Você veio com a carta pública, você veio com o visto trabalhador do Brasil? eu vim com a work permit, né, que já tinha sido emitido, e era o que eu precisava, para ter o visto, aí o visto, eu estava tranquilo, por 10 meses, diríamos assim. Ah, então você veio com o passaporte. Isso, aham. De um ano, entendi. Isso, acho que não, não era um ano, era nove meses, eu acho, nove ou dez meses, só, só que aí eu fiz os ameldovânia, né, que é tipo um registro de residência temporária aqui na Polônia, isso você tem que fazer também, aí, só que aí o meu foi mais específico com o trabalho mesmo, não sei se você, talvez você precisou agora, é, eu tive que ir na, não sei como é que fala, na corte polonesa, na corte polonesa, para tirar um, um, como é que fala, uma negativa lá, criminal, que eu não tinha cometido nenhum crime na Polônia, olha só, que era porque o, o cliente, pedia, essa informação, né. Eu fiz no Brasil isso, eu fiz no Brasil, porque eu pedi lá, eu visto, né, quando eu vim, eles me deram um ano, mas eu fui lá, e aí eu tive que, lógico, dar para eles lá, o nada consta lá, o certificado de antecedentes criminais, na Polônia, esse nome é engraçado, cara, peraí, deixa eu só tentar lembrar aqui, certificado de, não, não por missão, Nicaral Nost, eu acho que o mais estranho é esse nome, é o certificado, certificado de antecedentes criminais, e é certificado de Nicaral Nost. Que doideira. Ó, o Henrique fez outra pergunta, que é, se a gente passou por alguma situação engraçada, que dificilmente aconteceria no Brasil. Olha, eu lembro de uma bem boba, assim, que veio de prima, assim, na minha cabeça, é até um fato interessante. Eu conversando com a minha namorada, aliás, com um outro amigo brasileiro meu, e a gente conversando ali, tal, 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 e eu fazia assim, né, tal, não, mas daí, não sei o que, tal, e aí nisso, ela chegou para mim, minha namorada viu, quando a gente estava conversando em português, ela chegou para mim, tipo, ei, para de fazer isso, aí eu falei, mas por quê? Daí ela, não, porque aqui isso significa outra coisa, aí, mas o quê? Isso significa, tipo, vai se ferrar, significa pior ainda, tipo, vai tomar, né, e aí, puxa, sério? Mas não, para nós não, é tipo, vai depressa, tal, né, vamos fazer tal coisa, e aí, depois desse contexto, a gente estava no restaurante, mas aí, lá no escritório, aí eu tinha costume de olhar, assim, para a pessoa de longe, e daí, às vezes, dá uma piscadinha e faz um, só dá uma gesticulada, assim, só para dar, tipo, um oi, né, e era um polonês, era um polonês, ele estava fumando no canto, assim, um amigo meu que trabalhava, eu olhei para ele e fiz assim, só que quando eu fiz assim, imediatamente, assim, no mesmo segundo, já passou na minha cabeça, e o que minha namorada tinha me dito, aí eu baixei, tipo, olhei para baixo, fui andando em direção a ele, e falei, olha, amigo, é, o que eu gesticulei para você antes ali, é, me desculpa, mas é, não quer dizer nada, não estou te mandando para lugar nenhum, tá, isso aí é, isso aí é só, só quer dizer, e aí, beleza, daí ele, é, eu achei meio estranho, mas você não é daqui, daí eu achei que, que não era nada mesmo, puxa, imagina se eu faço isso numa balada, num, num lugar, né, definitivamente isso não aconteceria no Brasil. verdade, eu estou tentando lembrar aqui de alguma coisa, deve ter acontecido algumas coisas que eu não consigo lembrar de cabeça agora, mas eu acho que, sempre um choque também, mas que foi engraçado, foi quando a gente ficou na casa desse amigo nosso na primeira semana na Polônia, e ele falou que ia pedir pizza, né, e ele falou, vocês estão com muita fome, como é que vocês estão? Aí eu falei, olha, eu não estou com muita fome não, era para janta, eu não estou com muita fome não, mas no Brasil, né, a gente pedia uma pizza para quatro pessoas, geralmente a gente pedia umas duas, né, porque geralmente a pizza, né, você come umas três, quatro fatias fácil, eu não sei como é que é no Paraná, mas em São Paulo, pelo menos em Gerardaro, o cara, ele virou para mim e falou assim, olha, a minha esposa só consegue comer uma fatia, uma arrebentando, me mentiu, ela não consegue comer mais de duas, aí eu pensei, duas fatias, muito pouco, né, aí eu falei, beleza, então, ele falou, então eu vou pedir uma pizza só, eu falei, vixe, uma pizza só vai ser apertada para nós quatro aqui, né, que vai ser quatro fatias, será que vai, mas beleza, aí ele pediu o cara, quando a pizza chegou, meu amigo, sem brincadeira, o negócio era uma pizza, eu brincava que era pizza viking, aqueles filmes viking, né, que o frango é desse tamanho, que o cara vai morder a coisa, cobre a cabeça, a pizza era enorme, cara, e eu não consegui comer duas fatias, era muito grande, uma coisa que eu percebi aqui, até esses dias aconteceu comigo também, eu pedia a pizza gigante, mas é que ao invés, no Brasil, pelo menos no Paraná, eles fazem mais fatias, né, e aqui não, aqui eles fizeram o mesmo oito pedaços, né, fatias, só que com a pizza grandona, aí cada pedaço fica gigantesco, gigantesco, você comeu na pizza Yolanta, daquela pizzaria Yolanta? Como? Tem uma pizzaria que eu gostava, eu achei uma Yolanta, eu achei ela engraçada, eu acho que você vai recordar, se você já pediu dela, era uma caixa, na caixa da pizza, tinha uma mulher muito gata, velho, e era do pescoço pra baixo, o corpo da mulher, com o seio, e saia curtinha, aqui eu achava muito estranho, aquela caixa de pizza, mas eu adorava, tem mais uma pergunta aqui, a Edjane Bosniak, ela perguntou se a gente sofreu algum preconceito, por ser estrangeiro, trabalhando aqui, você chegou já, sofreu algum preconceito? Olha, no trabalho, eu nunca senti preconceito, mas eu sentia, na Atos, que era difícil você se tornar chefe se você não fosse polonês, e isso é o que eu sentia, era um bloqueio bem grande, já na IBM em Grosso Fábio, eu senti que era muito mais fácil, você tinha muitas estrangeiras como gerente mesmo, e no meio de baixo eu já não sentia isso, mas situação de discriminação, eu senti isso só duas vezes mesmo, mas não no trabalho, no trabalho não aconteceu não, eu só senti fora mesmo, mas nos sete anos como eu falei, só duas vezes. Eu também, eu já tive algumas situações, mas geralmente é na noite mesmo, e aquelas conversas fiadas, tipo, ah, de onde você é, uma coisa bacana é quando você fala que é brasileiro, todo mundo gosta, ah, Ronaldinho, samba, tal, carnaval, Copacabana, mas já aconteceu, uma vez pelo menos, o cara perguntar, mas você está fazendo o que aqui? Aí eu falei, não, estou trabalhando, mas por que, não tem trabalho no Brasil não? Aí tipo, né, já aconteceu, esse tipo de situação, mas assim, eu acho que é normal também, claro que, né, não é legal, você ouviu isso aí, mas no ambiente de trabalho, eu também, nunca, nunca fui discriminado, nunca senti isso, alguém me menosprezar, ou até o mesmo, o mesmo teu conhecimento ali, né, nada disso, mas é mais esse pessoal, assim mesmo, e até, sei lá, o cara está meio mamado ali, vai saber. Mas se a pessoa é moreno, de verdade, não só no sobrenome, mas na pele, ou negro, aí a pegada é outra, na rua, no trabalho, eu acho que não, mas na rua, a pegada é bem diferente. Ah, isso sim. Aí dá tudo um pouquinho. Eu lembro que eu estava... Tem bastante xenofobia aqui, né? Nesse sentido é forte. Eu lembro que eu estava no estágio de futebol, e eu era amigo do jogador, não vou nem falar o nome dele, mas era amigo do jogador brasileiro, que era negro, e isso era no Zabisha Bitgosh, que era o time da cidade. Eu fui no estágio, né, eu entrava de graça, porque eles me davam o ticket como convidado, tá, tô lá, e aí tinha um senhor de idade, deve que tinha uns 80 e tralala, meu amigo, gritando atrás de mim em poloneio, esses negros preguiçosos, o negro tá caindo aí à toa, levanta seu negro, que não sei o quê, não foi falta não, seu negro. Eita, o cara falou toda a frase dele, tinha a palavra negro na frase. Caramba. Mas assim, não é todo mundo, né? Sempre tem, em todo lugar tem. Não é todo mundo. O que você falou da questão do cara te interrogar, aconteceu comigo em Broto, eu tava num bloco de prédios, que você já deve ter visto, é um bloco de prédios, parece que a gente, os moradores é bem, né, tem uns caras que é meio maloqueiro, mas é um bloqueiro mundial, né, cara, é incrível, parece que os maloqueiros do mundo inteiro combinaram, gente, vamos usar calça da Umbro, vamos usar tênis da Ribó, que é o Umbro também, sei lá, e calça tudo da Umbro, né, e rapar a cabeça, todo mundo, e vamos colocar uma colherinha, correntinha no mesmo, é universal, o cara já chega, você sabe, né, e na Polônia, a gente chama eles de Sebex, que é os maloqueiros, que é o Sebastiãozinho, né, e aí o cara chegou em mim e começou, ele viu estacionando o carro, né, já colou assim, ei, o que você está fazendo aqui e tal, aí eu virei para ele e falei, por que você gostaria de saber? Aí ele, não, não, eu só gostaria de saber o que você faz na Polônia, eu falei, ah, eu também gostaria de saber o porquê que você quer saber, você poderia me dizer? Aí ele ficou naquela cirúrgica de pico, eu falei, olha, eu te respondo se você falar o porquê, aí ele não falava, eu falei, então tá, ele, ok, mas voltando àquela coisa da comunicação, a coisa que vale, eu acho que merece ser falado, é a paciência do polonês, mesmo a gente não falando polonês, ou mesmo falando inglês com eles, eu nunca senti em nenhum departamento público que eles não tivessem paciência de me tolerar falando ou um polonês macarrônico, ou o inglês com os caras, sabe, sempre houve uma certa paciência, né, eu achava isso muito legal, mas é só para adicionar aí, para não esquecer. Ah, não, eu passei por situações parecidas também, e já teve caso de eu não conseguir atendimento mesmo, mas que foi até no taxi office, como que posso falar, tipo receita. no carro de carbova, é. É, tipo na receita federal, e, mas em outros lugares, sempre ali, você dá uma insistida também, e aí, elas olham uma para a outra lá, os funcionários, e sempre saca alguém lá, que consegue, pelo menos, falar em inglês, né, então, a paciência é mais nossa, eu acredito, né, nós temos que ter essa consciência, né, de, puxa, eles não são obrigados a falar inglês também, né, mas... eu nunca vi no rosto deles aquela coisa, pô, estrela, esse cara não fala, sabe, eu nunca senti isso. É uma coisa engraçada, não, no órgão governamental, assim, algumas vezes, eu percebi isso, mas o mais legal é na rua, tipo, o cara quer perguntar a hora, ou o cara quer perguntar a informação de rua, aí você responde em inglês, e fala, puxa, eu não falo polonês, o cara já olha e corre, né, tipo, difícil ele parar, claro, que não é todo mundo, né, mas, é, isso acontece bastante comigo, eu acho engraçado isso daí, ou telefonema, né, quando é telemarketing, isso, pelo menos, é uma benção, telemarketing, nem sempre, você fala inglês, eles já desligam. Você me fala isso, eu lembro uma vez, o cara pediu uma razão pra mim, e eu sabia onde era o lugar, eu comecei a explicar em polonês, é o cara entender, eu na hora que ele foi, eu falei, putz, não era pra falar prosto, era levo, né, que era pra esquerda, não era pra ir direto, aí eu falei, putz, dei informação errada pro cara, mas, fazer o que, misturei as palavras em polonês, levo, prosto, pravo, mas, é, eu acho que só no, só no departamento de estrangeiros, que às vezes, eles, eles não eram tão gentis, né, eles eram meio grossos, até tinha um rapaz lá que trabalhava, ele falava gritando tanto, cara, parecia que tava nervoso, aí, várias vezes, eu falava assim, Lucas, a gente chamava Lucas, Lucas, você tá gritando por quê, cara, o que que tá acontecendo, você tá nervoso, você quer que a gente pare, vamos resetar, vamos acalmar, né, aí ele, não, não tô gritando, não, gritando, calma, Lucas, calma, cara, vamos conversar de boa. Ah, isso me fez lembrar uma coisa engraçada, isso aconteceu no começo aí também, aí, até estamos chegando aí a quase uma hora da live aí, também dá pra gente dar uma resumida, se alguém tiver mais alguma pergunta aí, já colocar no chat, pra gente fechar, mas esse negócio foi muito engraçado, eu, aí, eu fiquei um mês ali, um pouquinho antes de um mês, eu já achei um apartamento lá que eu gostaria de me mudar, e o rapaz era o primeiro apartamento que ele tava também alugando, colônia, e ele pediu minha ajuda, aí eu peguei um contrato lá, arrumei com algum outro amigo, arrumei pra gente, só que nisso eu pedi pra essa moça, essa minha amiga que morava com ela, pra ela verificar ali, revisar o... o... o contrato, e conversar com ele, os gaps que eu gostaria, né, em polonês e tal, pra ficar mais fácil, aí ela, não, tudo bem, aí ela colocou tudo o que ela achou, que não tava legal no contrato, né, pra, mas pra ser favorável pros dois, assim, nada unfair, nada injusto, e aí, e ela começou a conversar com o rapaz, né, no meu lado aqui, e eu, puxa, eu não sabia o que tava acontecendo, eu achava que eles tavam brigando, discutindo, no começo, e daqui a pouco ela dava uma risada gostosa, assim, aí, opa, não, não, tá, tá, tá legal, não tão brigando não, aí daqui a pouco ficava, tipo, parecia que tava sério de novo, deu, ih, tá desentendendo, tá desentendendo, daqui a pouco ela, mais uma risada, aí, caramba, e eles conversaram por uns 30 minutos, e dela, quando ela desligou, ela, nossa, esse moço é tão simpático, tão querido, e eu, meu Deus, daí eu falei pra ela, nossa, eu achava que vocês estavam brigando, então, é diferente, né, sim, você me fez lembrar da, agora eu lembrei de uma história engraçada, que aconteceu de problema de comunicação no início, quando eu pedia pizza, cara, eu nunca conseguia, realmente, pegar a pizza do tamanho que eu queria, com os molhos que eu queria, e com a bebida que eu queria, era sempre alguma coisa que ela, me surpreendia no telefone, com a pergunta que eu não tava preparado, tá, e, aí era como se eu evoluísse a cada ligação, primeiro eu aprendi que pizza que era, eu aprendi os números do menu, né, aí eu ligava, eu falava, por favor, número piente, aí ela virava e falava, yakirosmiara, né, que tamanho, eu não tava preparado pra essa pergunta, eu falava, tac, aí ela repetia, yakirosmiara, que tamanho, aí eu, tac, sim, aí ela, acho que ela decidia por si própria, né, porque ela via que não ia ter resposta, aí eu chegava, no final das contas, tinha uma pizza gigante, com um molho que eu não sabia o que era, e não tinha bebida, né, e às vezes eu pedia as coisas e vinha outra coisa, então a Karina uma vez falou assim, Ryan, que pizza que você pediu hoje? Olha, vamos esperar pra chegar, vai ser uma surpresa pra todo mundo, porque isso não dá pra passar. É, eu já fiz vários pedidos, já que vinha, não vinha muito bem o que eu imaginava. É, não é uma decepção, cara, não é estar alerte várias vezes. Bom, cara, chegamos aí, uma hora de live. Tô de bola. Sim, eu acho que, se o pessoal tá gostando aí, dos nossos bate-papo aí, deixar os comentários aí, não deixa de seguir o Moreno Polaco, RK Polônia, e, tem alguma coisa a mais, se gostaria de adicionar aí? Segue a gente aí no Instagram, no Facebook, a gente tem os nossos grupos aí, deixe os comentários pras próximas lives, se você gostaria que a gente falasse, né, fala o que vocês gostaram também, igual ele falou, o que vocês não gostaram, pra gente saber, né, deixa um like aí, e vamos que vamos, vamos pra próxima aí, semana que vem, a gente vai fazer uma semana aí, se você estiver gostando, vai avisar na gente, né? Sim, sim, isso aí, e vamos, vamos que vamos. Ó, o Henrique aí, curtiu, falou que tá legal, pensar em mais histórias engraçadas aí, isso aí. Valeu, atenção aí. Um abraço pra todo mundo aí. Valeu, valeu a todo mundo. Abraço pra todo mundo. Zobatênia. Zobatênia, Zobatênia aí, galera. Abraço. Zobatênia. Zobatênia.